Oi galera do Superação, beleza aí? Um abraço a todos os amigos aí do Facebook, meus colegas que me conheçam aí, né? Um abraço pra vocês aí, viu? Todo o pessoal de São Paulo aí e de Poá, beleza? Estou aqui com a Drica, ó. A Drica é a minha filhada. Dá um oi pro povo aí de Poá. Oi, Poá! Aí, tá vendo aí, gente? Ela quer deixar um recado aí, que parece que ela tá inaugurando o canal no YouTube dela aí também, ó. Então ela quer seguir os mesmos passos aí, meu. Fala com eles aí. Isso mesmo. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal. Ativar o sininho das notificações, sininho preto. E pode botar o joinha lá pra me ajudar. É isso aí, gente, ó. Vamos ajudar então o canalzinho da Drica aí, onde ela vai fazer bastante vídeos bem legais. E ajuda também o canal do meu amigo Jonathan. Uhul! Esse caó é da Dioca, ó, o louco. É isso aí. Então, gente, ela vai tá fazendo vídeos aí voltados pra criança. Vai tá ensinando como que arrumar a cama. Como dobrar roupas. Como se maquiar. Ela vai ser uma mini blogueira aí, beleza? Então acompanha o trabalhinho dela lá. Um abraço também a todos os inscritos do canal SK8 aí. Super ação, né? É, agradeço muito vocês aí que estão acompanhando o meu trabalho. E espero que vocês podem compartilhar pra cada vez mais crescer. E a gente poder ajudar mais e mais pessoas aí também, beleza? Então, seu canal, qual que é o nome mesmo? SK8 Drica. É isso aí, gente. O link do canal dela vai tá na descrição do vídeo, beleza? Confere lá então. E sem mais demoração... Bom, gente. Hoje o vídeo vai ser mais uma entrega de cesta básica aí. Que a gente vai ajudar um casal, né? Que recentemente aí eles tiveram gêmeos. Então, acredito que... Pra quem tem um filho hoje tá bem difícil. Então, como é gêmeos, a gente vai dar uma forcinha lá pra eles, né? Com poucos alimentos que a gente conseguiu. E também estaremos fazendo uma entrega de roupa, gente. Lembra lá na estação de trem? Onde eu conheci e falei com o morador de rua que mora lá dentro da estação de trem? Então, a gente arrumou um pouco de roupinhas aqui pra ele. São roupas minhas usadas aí, né? Então, eu vou tá levando pra ele lá essas roupas, né? Pra aquele morador lá que tá morando na estação da linha de trem lá antiga. E também os alimentos aí pro casal. O casal que são os pais dos gêmeos, beleza? Então, vamos conferir como vai ser essas entregas aí, ok? Primeiramente estarei levando lá a roupa. Entregando lá pro rapaz, né? Que ele me pediu roupa no vídeo. E depois eu passo e deixo os alimentos pra aquele casal lá, beleza? Então, sem demora, vamos para o vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de trabalho, gostarem do meu conteúdo do canal aí, se inscreva no canal, gente. Ativa o sininho lá pra receber os vídeos diários. E também explode o botão do jóia aí pra poder deixar o canal bem mais forte, beleza? Dito isso aí, vamos para o vídeo então! Bom, gente, chegamos aqui na estação de trem. Estamos aqui trazendo a roupa pro rapaz que me pediu naquele vídeo anterior, né? E estamos aqui pra fazer a entrega pra ele, beleza? Estação de trem aí de Rio Real, ó. Uma estação antiga, abandonada há mais de 30 anos aí, ó. Espera aí que eu vou pular aqui, já volto com a filmagem, hein? Bom, gente, espero que ele esteja aí, né? Se ele não tiver, eu vou deixar aqui na janela. O que vale foi a intenção, né, gente? Isso aqui, ó. Estou de casa. Opa! Beleza? Lembra de mim? Da hora. Eu trouxe aquelas roupinhas lá que eu falei pra você que eu ia trazer. Pois não. Pode te filmar? Poxa, não precisa. Esse aqui é meu amigo, ó. Como que é o seu nome? Rei Meis. Rei Meis, ó. Um parceiro que eu encontrei aqui. E a gente dá essas forças, né, pra esse tipo de pessoa. Porque as pessoas precisam de ajuda mesmo. Eu prometi pra ele que ia trazer uma roupinha, eu trouxe aí, viu? Aqui é o cachorro dele, ó. Como que é o nome do cachorro? Aí é Jack. E aí, Jack? Olha, nome bonito. É, aí, ó. Bonitão, Jack. É o Jack, tá? É isso aí, ó. O Jack aí, ó. É o Jack. Então é isso, gente. Estamos aqui, fizemos a doação de roupa pra eles aí. E aqueles que quiserem dar uma força também, entrem em contato com o meu zap aí. Eu vou deixar o zap na descrição do vídeo lá. Quem tiver roupa aí usada pra poder estar doando, não só pra ele, mas pra mais pessoas aí. É isso aí, galera. Fizemos a doação aqui de roupa. E agora estamos indo direto pra entregar a cesta básica pra dona Ana, que é a avó dos gêmeos. Saúl e Samuel. Logo, logo, nós chegamos lá. E aí, galera, beleza? Acabamos de chegar aqui na casa do Michael, né, Michael? Dá um oi pro pessoal aí, ó. Fala oi, pessoal. Beleza, você gosta do Brasil, né? Então, gente, chegamos aqui na casa da dona Ana, que é a avó dos gêmeos aqui. Vamos conhecer eles, então? Gente, tô entrando, hein? É por isso que tá difícil. Ah, a Joy aqui já, ó. Joy, abre aí a cesta pra eles aí. Estamos aqui na casa da dona Ana, que é a avó dos gêmeos aqui. Dona Ana é o nome da minha mãe, ó, gente. Estamos aqui, ó, com os dois pequenininhos aí, ó, gente. Coisa mais linda. O Saúl e o Samuel. Dona Ana, eu só não sei quem é o Saúl e o Samuel. O da esquerda é o Saúl. O da direita é o Samuel, aí, gente, tá vendo? Estamos aqui pra dar essa força pra eles, né? Com um pouco de alimento aí que a gente trouxe. Só que as fraldas, gente, a gente não conseguimos. Então, no link da descrição lá, lá na descrição eu vou deixar o meu número de telefone pra aqueles que puderem ajudar com um pouco de fralda eles aí, que as fraldas aqui tá fazendo bastante falta. Então é isso aí, mais uma entrega de cesta básica pra ajudar a família. Dona Ana, com muita satisfação aí que o canal Superação e todos os moradores que ajudaram te entregam essa cesta básica, tá bom? E vamos aí tentar resolver esse problema das fraldas, né? Aqueles que puderem fazer uma doaçãozinha de fralda aí, o meu telefone vai tá lá na descrição, tá bom? Aí vocês me ligam, eu pego e trago aqui pra eles, beleza? Com isso aí, vamos deixar eles aqui porque os dois pequenos querem dormir, né, gente? Essa aí, família Superação. Ficamos por aqui. Mais uma entrega de cesta básica aí. Ajudamos a família da Josiana que teve os gêmeos aí. Que Deus abençoe eles aí, dê muita saúde pra eles, né, amor? É verdade. E nós deixamos aquele recado, gente. Lembrando aí, estão precisando bastante de fraldas. Aqueles que quiserem, poderem fazer uma doaçãozinha de fralda na descrição lá, vou deixar o número do telefone. Tanto o meu, como o telefone dela aí, tá bom? Então, vamos pra casa. Final do nosso dia aqui. Até os próximos vídeos. E... O que eles têm que fazer mesmo? Esqueci. Se inscrever, né? Se inscrever, gente. Se inscreve no canal e compartilha aí. É isso. Pra todos, beleza? Dá um joinha, gente. Até mais aí. Valeu!